Às vezes nós fugimos dos problemas, mas os problemas nos levam a sucesso. Não existe sucesso sem você resolver os problemas. Quanto mais você resolve os problemas, maior será o seu sucesso. É isso que Deus quer que você seja na Terra. Resposta. Nós vamos para o capítulo 8 do livro de Marcos. Aleluia. Verso 22 até o verso 26. Glória a Deus. Deixa eu ver todos aqui. Glória a Deus. Nós vamos ler esse texto. Diz assim. E chegou a Betsaida, ou Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando-lhe os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado. E viu a todos claramente. E mandou-o para a sua casa, dizendo, nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Diga glória a Deus, que o Espírito de Deus possa ministrar no nosso coração esta noite. Eu tenho um tema para falar com vocês, que seja de reflexão, de meditação, de crescimento para o teu Espírito. É, deixe Jesus tocar em você. Deixe Jesus te tocar. Você pode dizer comigo? Deixe Jesus te tocar. Amém? Olhe para o teu irmão e diga assim, deixe Jesus te tocar. Amém? Pode-se assentar. Glória a Deus. Deixe Jesus te tocar. A Bíblia é um livro interessante, ele é magnífico, ele é tão expansivo, o conteúdo é tão magnificente, o livro da Sagrada Escritura, que a gente às vezes fica até abismado, abismado, fica totalmente espantado pela beleza do conteúdo do livro. Estou tentando me achar aqui. Amém? Então, a Bíblia, ela carrega essa importância muito grande. Nós vemos na Bíblia muitas metáforas, muitos significados profundos. Você vai encontrar nas Sagradas Escrituras, como no livro de Jesus e do capítulo, alguns capítulos, Deus falando com Moisés, capítulo 4, o 3, Deus fala com ele assim, olha Moisés, fala para o faraó que eu sou, porque Moisés havia perguntado, se eles perguntarem o seu nome, o que eu vou dizer a eles? Aí o Senhor falou, olha, fala para eles que eu sou. Olha que lindo, eu sou o que você precisar, que eu sou. Eu mudo, se você precisar, que eu mude. Eu faço o que você precisar, que eu faço. Eu sou, estou aberto. E algumas partes das Sagradas Escrituras, você vai encontrar Deus, encontrar Deus como o sereno. No livro de Oséias, ele fala assim, eu serei sereno, eu serei o sereno para o meu povo, diz Israel. Outra parte, ele vai falar assim, olha, eu sou o poço da água viva. Eu sou o poço da água viva. Outra hora, ele fala assim, eu sou um fogo consumidor. Outra hora, ele fala assim, olha, eu sou a estrela da manhã. Quando você levanta, eu sou a estrela da manhã. Em outros momentos, ele fala assim, olha, eu sou o lírio dos vales. Eu sou a rosa de Saron. Então, eu sou, esse eu sou, essas metáforas, elas estão espalhadas nas Sagradas Escrituras. Em todos os lugares, você vai se encantar com isso. Nesse capítulo que nós lemos, Deus, na sua grandeza, na sua soberania, no seu conhecimento, nas suas prescrutações, do seu entendimento, porque a Bíblia diz que ninguém ensina a Deus, ele não se aconselha com ninguém. As maiores companhias da terra, elas precisam de diretores, elas precisam de consultores, pessoas para tomar direção na empresa, dirigir a empresa, tomar decisões, mas Deus, ele consulta a ele mesmo. Ninguém consulta a ele para fazer nada, ninguém dirige a ele. A Bíblia diz que ele é o seu próprio conselheiro. Ele faz o que ele quer, quando ele quer, a maneira que ele quer, e tudo o que ele faz, da forma que quer. E quando quer, é perfeito, porque os caminhos de Deus são perfeitos. Paulo diz assim, quem ensinou a ele, para que ele pudesse ensinar? Quem deu sabedoria a ele, para que ele pudesse dar? Não, Deus é Deus, Deus subsiste, Ele é Senhor, sobre qualquer situação. E nesse texto, desta noite, Deus apresenta-se, no momento de uma necessidade de alguém, de uma forma tão diferenciada, como nunca aconteceu. Ele vai fazer algo que o nunca, ou como nunca fez. Ele age como nunca agiu, ele tem como nunca teve nesse texto. Então, Deus tocou nesse rapaz, de uma forma diferenciada. Esse toque foi único, foi espetacular. Se Jesus vivesse aqui na terra, por milhares de anos, todo dia ele faria uma coisa diferente. Ele nunca se repete, ele nunca se esgota. Deus é sempre magnífico, ele é criativo demais. Nós temos oito bilhões de pessoas na terra, e ninguém se repete. Você não encontra ninguém igual. Você não encontra ninguém. Nós temos mais de 134 culturas diferentes, 454 línguas diferentes. É tudo diferente. Um campo diferente. Tudo diferente. Por mais diferente que vá chegando, Deus ainda vai completando. Ele tem muita coisa a ser derramada ainda. Nossa, o Deus nunca se esgota. Ele tem sempre um toque especial. Por mais que você... As vezes eu falo, pastor, isso aqui como vai ser? Como vai tocar? Não, Deus sempre tem um toque diferente. Ele faz sempre de uma maneira incomparável, única, singular, particular, individual, especial, soberana. Deixa eu já entrar um pouquinho aqui. Talvez você está dizendo assim, como vai ser, como vai ser, como vai ser, como vai ser? Não pergunte como vai ser. Porque Deus já... Ele faz. Eu já em muitos momentos da minha vida, eu fiquei pensando, vai vir por aqui. Aí eu ficava lá com a expectativa. Aí eu só baixei o nariz, estava do lado. Meu Deus, estava do lado. Você corre, 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 corre atrás do negócio. Eles falam, meu Deus, estou correndo, estou correndo. Vou alcançar. Ele falou, olha só para trás, Moisés. Buscou o primeiro reino de Deus e todas as coisas estavam do seu lado. Eu falei, meu Deus. Deus tem uma maneira de tocar totalmente diferenciada. Esse texto nos ensina sobre isso. Como receber o toque de Deus. A primeira coisa aqui, que eu quero que você entenda, é que trouxeram a Jesus uma pessoa para ser tocada. Pode colocar. A pessoa veio e pediram Jesus. Jesus toca nesse rapaz. Toca nele. Eu quero que o senhor toque, porque alguém se compadeceu, alguém ficou comovido pela necessidade do cego, e falou, trouxeram a Jesus, e falou, toca nele. Eu acho interessante, antes de nós aprofundarmos um pouquinho, que sempre tem alguém que tem que fazer o meio campo, alguém tem que fazer o papel da ajuda para levar alguém. Às vezes a pessoa está precisando de ajuda, e vai precisar que alguém faça esse caminho. E nós precisamos ter isso no nosso coração. Quando nós vemos alguém com necessidade, nós precisamos fazer esse caminho. Ajudar. Alguém pediu para Jesus tocar. Porque esse indivíduo, esse cego, ele não tinha condição própria, ele não tinha uma decisão única, própria, de ir lá até Jesus, porque ele era cego. Mas alguém fez esse trabalho por ele. Alguém cobriu ele. Alguém intercedeu por ele. Alguém foi. Às vezes nós temos alguém em casa que precisa também. Precisa de alguém que vai lá e faça isso. Olha, vem cá, eu vou te ajudar. No capítulo 2 de João, quando faltou o vinho, quem foi que deu o grito de socorro? Alguém teve que ver que havia uma necessidade. Maria gritou, Jesus, eles não têm vinho. Alguém percebeu. Essa é uma parte muito importante. Porque tudo começou com alguém percebendo que alguém precisava de ajuda. Esse milagre é lindo porque alguém também contribuiu nesse milagre. Alguém auxiliou, alguém se dedicou. Alguém falou, vamos lá, levar até Jesus. Lembra daquele paralítico que foi carregado por quatro pessoas? E chegaram a Jesus e chegando na casa, Chegando na casa, a casa estava lotada, Estava muita gente. E de repente agora falaram, não, vamos voltar para casa não, Vamos colocar esse rapaz diante de Jesus. A Bíblia diz que eles destelharam o telhado, Tiraram a telha e desceu aquele homem até Jesus. E Jesus, olhando para aquela, Para a atitude, a perseverança, a dedicação daqueles homens, Ele disse, olha, Grande é a vossa fé. Alguém se entregou por alguém. Nesse tempo presente, nós precisamos de pessoas que se entreguem por alguém. Há muitas vidas sofrendo, há muitas pessoas sofrendo, Quem sabe até dentro de casa, dentro da igreja. E aqui vai uma questão muito interessante, Que nós precisamos encontrar os problemas, As pessoas com problemas, Ou até encontrar os problemas para que nós possamos ter sucesso. Porque o sucesso, ele sempre se esconde atrás de um problema. Todo sucesso, ele acompanha atrás, Ele vem atrás de uma problemática. De algo irresolvível. De algo impossível. De algo que, às vezes, se torna crônico impossível, Mas atrás desse crônico impossível, Ali está o sucesso. Jesus, ele construiu o seu ministério, Em cima de pessoas que sofriam. Ele desenvolveu o seu ministério, Em cima da dor das pessoas. Às vezes a pessoa quer ter um ministério próspero, Mas ela quer, Ela pensa, já a primeira coisa, Ela pensa no dinheiro. A igreja gasta muito dinheiro com marketing. Eu não tenho nada contra o marketing. Mas, às vezes, esse investimento é inútil. Porque o melhor marketing que possa existir, É quando você cura alguém. Você tem um negócio, você tem um empreendimento, O melhor marketing que possa fazer para você, sabe quem é? É você tratar bem os clientes. Se você é médico, se você for um bom médico, Tratar bem o paciente, Esse paciente vai ser o seu maior divulgador. Não existe um maior divulgador dos seus negócios, Do que você tratar os problemas das pessoas. Se você vai a um restaurante, E esse restaurante não trata o seu problema, Que é a fome, com qualidade, Você sai de lá falando mal para todo mundo. Se você vai a uma loja, E essa loja não resolve o seu problema, Você sai falando mal para todo mundo. E hoje você bota na internet, E acaba com você. Às vezes, nós fugimos dos problemas, Mas os problemas nos levam a sucesso. Não existe sucesso sem você resolver os problemas. Quanto mais você resolve os problemas, Maior será o seu sucesso. Se você resolve pouco, pouco sucesso. Se você resolve muito, muito sucesso. Quando você casa, se você casou com alguém, Você casou porque essa pessoa foi a resposta para você. Você tinha um problema. Você tinha um problema. Ou, perdão, você queria uma solução, Você queria uma resposta. Encontrou essa solução, essa resposta, Nessa pessoa. Ninguém casaria com um problema. Você não quer dar glória a Deus, vai fazer o quê? Quando você casou com alguém, Você casou porque essa pessoa era a resposta para você. Ou é a resposta para você. Porque é a resposta para você. Você casou. Ela resolveu o seu problema. Ela resolveu o seu problema. Ela resolveu o seu problema para você. O problema da solidão. Quem sabe do dinheiro também? Aí você falou, eu vou lá, Porque ela está resolvendo um tremendo B.O. na minha vida. Eu estou ficando velho. E eu quero, E essa pessoa vai resolver. Eu quero parar de correr. Aí você casa. Porque aquela pessoa foi. E é a solução. Jesus, ele construiu o seu ministério em cima da dor. Capítulo 2 de João. A Bíblia diz que, Quando ele fez aquele milagre, Se tornou um sinal. Olha o que ele diz. Os sinais seguem o que crerem. Porque se você lidar com as pessoas, Tratar as pessoas, Esses sinais, sabe, Magnificaram o nome do Senhor sobre a terra. E quando você resolve um problema, As pessoas, É que hoje ninguém quer resolver o problema. Tu não quer resolver o problema seu, Mas não quer resolver o problema do outro. Só que a cura está em resolver o problema do outro. Aí o seu problema é resolvido. Mas a gente quer assim, Eu quero que resolva a minha situação. Eu quero que olhe para mim. Eu quero que alguém me abrace. Eu quero que alguém me beija. Eu quero que alguém me dê dinheiro. Eu quero uma oportunidade. Não, não, não. Você está errado. Você está errado se você fizer assim. Se você fizer assim, Você não vai ter aqui o sucesso. Porque o sucesso vem em cima de um problema Que você precisa resolver. Você tem que procurar os problemas da tua vida. Você tem que procurar os problemas que existem diante de você. E você resolver ele. Se você resolver os problemas, Todo mundo vai perseguir você. O teu telefone não vai parar de tocar. Isso aí. Oh, Jesus. Eles não entendem, pai. Hoje eu tenho que falar. Por quê? Se você resolve, O teu telefone vai parar de tocar. Não para de tocar. Eles vão te persistir até duas horas e meia, três horas da manhã. Tentando te achar. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aquele irmão quando ora. Aquela irmã quando aconselha. Aquela irmã, aquele negócio quando ele faz. Meu Deus. Aquela comida que aquela pessoa faz. Meu Deus. Porque você se tornou um solucionador. Uma resposta. É isso que Deus quer que você seja na terra. Resposta. Deus não quer que você seja um criador de problema. Deus quer que você seja um solucionador dos problemas. Deus não te colocou aqui na terra para ser um problema para as pessoas. Um confuzeiro. Um fofoqueiro. Alguém onde chega o negócio enfervesse. Tem pessoas que onde eles vão, vão com um para-raio. Eles saem todos os problemas juntos. O sangue de Jesus tem poder na minha vida dessas pessoas. São chupins. São sucadores. São pessoas que carregam dores e angústias. E onde vem tem problema. Mas aí a gente tem que... É a mesma coisa. Você contrataria alguém para trabalhar na sua empresa que só traz problema para você? Não. Se você contrata alguém para você... Você contrataria alguém para fazer você infeliz? Não. Se você paga alguém, você quer que as pessoas façam você feliz. Ninguém paga um funcionário para fazê-lo infeliz. Todo patrão que paga um funcionário, ele quer que essa pessoa faça o patrão feliz. Porque o funcionário tem que tratar um problema da empresa. Se ele não trata o problema da empresa, sabe o que acontece com o patrão? O patrão corta. Se tem um problema na tua empresa e você fala... O patrão está aqui, só traz problema para o patrão. Sabe o que o patrão faz? Isso aqui. Estou fora. Porque eu estou pagando uma pessoa para trazer problema para mim. O pastor coloca você como líder. Aí, o pastor Moisés, é só problema, é só problema, é só problema. Só Bé. Aí o pastor fala... Estou fora. Coloquei uma pessoa para trazer problema. Não estou dizendo que você não deve divulgar, que você orienta. Para buscar ajuda. Mas você precisa ser a resposta para as coisas que aparecem na tua vida. Na tua família, na tua casa, nos teus negócios, na tua vida profissional. Você precisa trazer a resposta. A igreja é a resposta para essa geração. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o sal da terra. Somos a luz. Nós temos autoridade dada por Deus para resolver as questões. Encontre o seu problema. Encontre o seu problema. Encontre o seu problema. Encontre o problema grande. E não fuja dele em frente, nem resolva ele. E você vai ver que atrás desse problema grande, existe uma palavra que você tanto ama e tanto quer. Sucesso. Não vai ter sucesso se você não resolver nada. Nada vezes nada é nada. Zero vezes zero é nada. A medida que Deus vai te dar, é a medida que você resolve o B.O. Moisés foi Moisés porque ele resolveu o B.O. Davi foi Davi porque ele resolveu o B.O. Paulo foi Paulo porque ele resolveu o B.O. Pedro foi Pedro porque ele resolveu o B.O. Jesus é Jesus e sem gol de tudo porque ele resolveu o problema do pecado. Se você não resolver nada, você não terá sucesso. Será que está disposto a resolver alguma coisa de alguém? O problema do outro te incomoda? Quais são os problemas que você resolve? Você será lembrado pelos problemas que você resolve. As pessoas te perseguirão, as pessoas te procurarão, te falarão de ti pelos problemas que você resolve. E também pelos problemas que você causa. Mas todo problemático, a pessoa foge da linha. É engraçado esse negócio. Quando o problemático, no começo da primeira, na primeira relação, um problemático, você olha o problemático, você acha que ele é bonito, natural. Mas passa um tempo, você logo, logo vê que aquele problemático, ele estava escondido através de uma capa. Hoje aqui para dar glória a Deus, está difícil, né? Eu sei que é difícil. Mas se você tem que contar o teu problema. Os donos de Deus, os donos de Deus, eles são dados a você para você resolver. E esses donos que você manifesta diante dos problemas, ele te leva diante dos reis. Provérbios diz assim que o homem que manipula, ou seja, usa o seu presente, o seu dom, esse dom o leva diante dos reis. Então não fuja dos problemas. Não fuja. Enfrente eles. Encontre eles, trabalhe eles. Por mais que seja difícil, eles vão te levar ao sucesso. Jesus era procurado por causa dos problemas que ele resolvia. O cego, está aqui Jesus, resolve. O paralítico, Jesus, está aqui. Jesus, meu filho, meu criado está terrivelmente lá. A mulher da Sírio, Finícia, a minha filha está endemoniada. E quanto mais ele fazia, mais isso se divulgava. Chegou até nós. Chegou até mim e você. Aleluia. E a mesma coisa, Deus quer que nós sejamos a resposta nessa terra. Deus quer que você seja a resposta. Deus quer que você seja a solução. Deus quer que você seja a direção para as pessoas. Deus quer usar você como instrumento dele sobre esta terra. Você está capacitado por Deus para resolver todos os tipos de situações complicadas que vinherem contra ti. E ele já tem uma palavra sobre ti que diz assim, se você pisar, você vai pisar em escorpiões. Você vai pisar na serpente. Você vai beber coisas mortíferas e não lhe fará dano algum. Porque ele te deu autoridade para resolver. Se você tem um problema grande, eu digo a você em nome de Jesus. Resolva isso, encare isso. Sabe, resolva isso. Você tem a resposta de Deus para a tua vida. Você é José. Você é chamado de José. Deus te chamou para resolver um problema grande. Não fuja disso. E você vai ver que aonde, da onde você vai, para onde você vai. A segunda situação, que eu quero que você entenda. Que Jesus pegou esse rapaz, ele tocou, ele pegou esse rapaz pela mão. Quando alguém solicitou que tocasse nele, Jesus pegou ele pela mão e tirou ele da cidade. Tirou ele da aldeia de Bethsaida, de Bethsaida. Ele tirou esse rapaz daquela comunidade, aquele pessimismo. Aquele menino carregava muita frustração, decepção. E Jesus tomou ele pela mão. E esse rapaz precisava agora confiar no amor de Deus, no cuidado de Deus. Ele não via, ele não enxergava. Mas ele tinha que agora confiar que aquele que estava guiando ele, conduzindo ele, estava levando ele para um caminho melhor, mesmo sem ver. Ele não foi curado quando Deus pegou na mão dele. Ele só foi curado quando ele saiu da aldeia de Bethsaida. Ele precisou andar com Jesus, ele precisou fazer um percurso. Ele precisou se movimentar com Jesus, sem saber o que ia acontecer. Ele precisava confiar naquilo que Jesus estava fazendo. Ele precisava se entregar naquilo que Jesus estava fazendo. Ele precisava crer naquilo que Jesus estava fazendo. Ele precisava ter segurança naquilo que Jesus estava fazendo. Ele não estava vendo. Ele não estava entendendo. mas agora ele precisava andar em fidelidade, em confiança, em entrega totalmente a sua vida, naquilo que Jesus estava conduzindo, é assim a nossa vida espiritual, a nossa vida aqui na terra, nós precisamos continuar sendo fiéis a Deus, ainda que os resultados não apareçam, ainda que nesse percurso não aconteça nada, ainda que você recebeu Jesus como Senhor salvador da tua vida, e a tua vida continua do mesmo jeito, ainda que o milagre não aconteceu, ainda que a porta não abriu, ainda que a doença esteja no teu corpo, não interessa, se Jesus pegou você na sua mão, e está tomando você pela tua mão, continue, seja fiel, não pare porque não aconteceu nada, não desista porque não aconteceu nada, quem sabe você, Deus pegou na tua mão, ungiu você, colocou óleo sobre a tua cabeça, derramou sobre você uma expectativa, uma esperança, o óleo do óleo, o azeite de Deus foi derramado sobre a tua cabeça, a alegria já foi dada, mas de repente não aconteceu coisa extraordinária, segundo o teu coração chegou, segundo o teu coração almeja, eu quero dizer para você, continue sendo fiel, continue sendo íntegro, continue se entregando, mesmo sem ver, mesmo sem nada acontecer, nada sem mesmo, nada suceder na tua vida, continue sendo fiel, mesmo sem resposta, mesmo sem cura, mesmo sem milagre, mesmo sem provisão, mesmo sem porta aberta, mesmo sem resposta, continue andando com Jesus, ele tem um caminho certo para todas as coisas na tua vida, não olhe para a direita e nem para a esquerda, continue andando, sendo fiel, olhando para o alvo, Ele é Senhor sobre qualquer situação, Ele é Senhor em todo momento, seja fiel, independentemente da circunstância da tua vida, não é fácil para um rosto cego, quem é esse que está segurando a minha mão? O certo é curar logo agora? Tocar nos olhos da vista? Não! Ele precisou confiar, Ele precisou confiar, que aquilo que Ele estava fazendo estava correto, e aquilo que Ele estava fazendo tinha toda uma direção sobrenatural, é nesse processo que é difícil, é nesse processo anti-milagre, anti-maravilha, que a gente às vezes perde a bênção, Ele estava perto da bênção, Ele estava perto do milagre, existe um caminho entre você e o seu milagre, e que você precisa trilhar, andar, se movimentar, mesmo no escuro, mesmo no silêncio, mesmo sem entender, você precisa caminhar, aleluia, mesmo sem silêncio, mesmo sem entender, compreender, palavra algum, som algum chegar, você vai precisar andar nisso, e confiar no que Deus está fazendo, aleluia, mesmo que você não entenda, ande pela fé, ande em obediência, ande em fidelidade, ande em amor, mas pastor, as indagações são muitas, as questões são muitas, as preocupações são muitas, mesmo assim ande, 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 vai chegar uma hora que vai parar e o milagre vai acontecer, Deus não tirou você em vão, Deus não puxou você em vão, não tocou em você em vão, se Ele pegou você pela mão, algo grande vai acontecer na sua vida, continue andando, continue andando, para que Moisés fosse Moisés, um grande legislador, demorou muitos anos para que ele pudesse chegar a ser isso, é nesse processo que é difícil, pastora Bianca, entre, quando Jesus toca, e nada acontece, Ele não libera nenhuma palavra ainda de milagre, nada aconteceu, o cara continuava cego, imagina Jesus agora andando com o cego, dando a mão para o cego, e teria que sair de Bethsaida, andar muitos metros com aquele cego na mão, um Deus segurando a mão de um cego, um Senhor absoluto, e precisava confiar nele, confia no amor de Deus, meu irmão, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, eu posso dizer para você, o lugar mais seguro daquele cego, o lugar mais seguro que aquele cego pôde ter na vida, foi quando Jesus estava ao seu lado, mesmo sem ver, ali existia milhares, miliares de anjos guardando, ali estava o Senhor da vida, não tem lugar mais seguro que você possa andar, que você possa trilhar, a não ser ao lado de Jesus, ainda que você não entenda, não compreenda, mas o lugar mais seguro da tua alma, é estar do lado de Jesus, meu irmão, Jesus é a tua segurança, Jesus é a tua rocha, Jesus é o teu abrigo, mil cairão ao teu lado, dez mil ao outro lado, mas tu não serás atingida. Aleluia, ele estava cego, mas estava do lado de Jesus, muita gente tem vista e não está do lado de Jesus, quem ganha? É aquele que está do lado de Jesus, sabe quem ganha? Sempre aquele que está do lado do autor da vida, porque quem tem Jesus ao seu lado, tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada, mas quem não tem Jesus tem tudo, Jó sabia disso, por isso que ele falou assim, eu vou ficar com Deus, porque do lado de Deus eu tenho tudo. Se você ficar do lado dele na aprovação, na escuridão, no silêncio, na aprovação, não abandone, não corra, não desista, não vá embora. Porque eu não quero que, eu também não gostaria que ninguém nas horas escuras da vida fugisse de mim. Você gostaria que os seus amigos se afassassem de você nas horas escuras? Você gostaria que o teu marido, tua esposa, teus filhos te abandonassem nas horas escuras? Não, 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 Deus, a Deus também é a mesma coisa, Ele quer que você caminhe com Ele, mesmo nos escuras. Pastor, não tem nem motivo para dar a glória a Deus, olha que bênção, você não tem motivo, mas você tem um motivo tão grande e Ele está do teu lado. Pastor, é que eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, minha vida profissional está muito estreita, as coisas não estão nada boas para mim, eu estou com um pouco tempo de vida, mas, você tem algo aí que você está deixando de ver. Às vezes os crentes criticam, falam muito mal, muita parte dos crentes são muitos murmuradores. Jesus não é suficiente com eles mais hoje. Ser salvo não é mais suficiente para ninguém. Eu fico triste como pastor, como conselheiro, pregador da palavra, porque ser salvo hoje para muitas pessoas é andar com Jesus. Eu quero andar com ouro e prata. Eu quero andar com a BMW, pastor Moisés. Eu quero andar com a BMW, eu falo, Jesus não é suficiente, não, Jesus não é suficiente, não, 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 não. Eu só quero, eu quero coisas, não, Jesus não é tudo para você. Ter Jesus não é a alegria do teu coração, da tua alma, nem o prazer da tua vida, nem a alegria, nem nada mais, Jesus não te alegra. Quer dizer que você vai trocar os pratos de lentilhas por Jesus, pela bênção? E muitos de nós não nos alegramos pela salvação, achamos a salvação tola, a palavra da cruz é loucura para nós, ai meu Deus, é loucura. É muita loucura, é muita coisa, é muita coisa, é muita loucura, eu quero coisa mais realista, coisa da vida. Tá bom, só se você sofrer com Jesus, você vai reinar com Ele. Se você não sofrer com Ele, você não vai reinar com Ele em glória. A coisa mais importante na tua vida, é a tua salvação, é Jesus na tua vida. O salmista David diz assim, Senhor, Tu me desse a alegria da salvação. Aleluia, Tu me desse a alegria da salvação. Os discípulos de Jesus saíram para pregar o Evangelho, e eles colocaram as mãos sobre os enfermos, os enfermos foram curados, mortos se levantaram, milagres aconteceram, eles vieram todos felizes, celebrando, glorificando o nome do Senhor. Senhor, Senhor, os demônios saem, os paralíticos andam, os cegos veem, os coxos são curados. Ah, Senhor, que alegria, Senhor, opa, 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 pare de alegria boba, rapaz. Se alegre, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Não esquece, porque o teu nome já está salvo. Você tenha dinheiro, não tenha, meu irmão? A tua maior alegria deve ser a sua salvação. Você era cego, agora você pode ver. Você estava morto, agora você está vivo em Cristo Jesus. Você estava para trás, agora está para frente. Você sentava lá embaixo, e hoje você senta, senta nas regiões celestiais. Você é povo de Deus, nação santa. Povo escolhido do Senhor. Cordeiro de Cristo. Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Herança eterna. Promessa dita pelo Abraão. Você é todo abençoado por Deus, meu irmão. Você é o jardim de Deus. Você é a coroa da criação de Deus. Deus está com você. Deus está andando com você. Ele já pegou na tua mão e está te conduzindo. Eu estou falando sobre Jesus. Eu estou falando sobre Jesus. Eu estou falando de Jesus. Eu não estou falando de outra pessoa. Eu estou falando de Jesus Cristo. Aquele que vai te sustentar nas horas mais difíceis da tua vida. Eu posso dizer para você que já passei por muitos precalços, muitas coisas difíceis. Mas quem me sustentou não foi o dinheiro. Não foi a prata, nenhum conhecimento, nem amigos. Ninguém. Nessa hora, quem me sustentou foi ele. Chega em casa, vai ler as cartas de Filipenses. Paulo está preso. E ele sabe que vai ter que enfrentar Roma. Vai ter que enfrentar Nero. E ele começa a escrever a carta, capítulo 4. Ele começa a escrever, dando uma carta para a igreja. E falando assim, olha, eu quero dizer para vocês se alegrarem. Celebrem. Outra vez vos digo, regozijar, mas se alegrem. Arabalabás. Esse cego. Imagina receber o toque da mão de Deus, hein, gente. A mãozinha. A mão da mulher, a mão do esposo, do marido, do filho. É tão gostoso, né? Não, não é? Você pega a mão assim, é uma delícia, né, gente. Você quer ver uma mulher feliz, uma esposa feliz, é quando o marido pega a mão assim. Ela fica. O cara não tem nada. Não tem dinheiro nenhum. Mais cegando a mão, ela fica assim. É ou não é? A mulher se sente realizada. Quando está na rua, então, ela fica mais ainda. Dentro da igreja é um pouco, mas fora, na rua. Eu seguro a mão dela assim, olha. Porque ali significa tanta coisa para segurar a mão dela. Eu seguro a mão da pastora, principalmente no shopping. Eu seguro assim. E prendo bem. Seguro bem, aperto bem. Você segura. Porque mulher solta no shopping é um problema sério para você. Você segura assim. Mas ela se sente toda feliz. Ela não quer nem olhar para o lado. Nem olha, nem é bolsa. Que bolsa, irmão? Uma mão assim. Agora imagina a mão de Jesus, gente. Não era mão imperfeita. Era mão perfeita, sangue perfeito. Tudo perfeito. O toque dele era um toque especial, gente. Tem gente que sabe tocar, né? Tem gente que sabe tocar. Sabe usar as mãos, né? A gente não sabe usar a mão. É um problema. A gente tem que usar a mão para fazer assim, né? Mas é tão bem quando a pessoa usa a mão para abençoar, né? A sua mão abençoa, irmão? Desculpa essas perguntas. Não estava nada no texto. A sua mão é abençoada? A sua mão abençoa? Ou a sua mão... A sua mão abençoa? Chega assim no bolso do outro, assim, falando. Vou dar um cinquentão para você. Põe assim. Eu fui pregar numa igreja... Eu fui pegar uma vez. Fui pegar na igreja de chilenos. Tinha mais de mil chilenos. Aí, quando acabou o culto, eu desci. O pastor falou, fica lá embaixo, que os chilenos vão te abençoar. Nós temos outra forma de abençoar os pastores aqui. Eu desci. E todos os chilenos chegavam e colocavam dinheiro no meu bolso. Aí eu falei, meu Deus. Fiquei, ó. Isso aqui ficou aí. Peito de pombo. Cocheio de nota. Fiquei uma hora. Ele dava um beijo. Eu agradecia. E uma nota. A pessoa, Deus, fazer isso com você? Vou ficar com aquele terno bem grande. Um saco adiante. Mas a mão abençoada. Aí precisa ser mão, assim. Pegar na moto e trazer. Aquele cego estava seguro. Aquele cego estava seguro. Você está sendo seguro por Deus. A tua casa não vai afundar. O teu barco não vai afundar. Porque ele está lá, assim. Ele vai sustentar. Jesus, socorre-me. Jesus correu para Pedro e levantou Pedro. Terceira coisa. A gente se encerra já. Isso aqui é muito importante que Deus revelou no meu coração. Jesus trouxe ele para fora da cidade. Tocou nos olhos dele e perguntou a ele. Jesus perguntou. O que você está vendo? Porque você não pode aproveitar o toque de Jesus, que é um toque muito lindo, sem passar também pelo teste. Você vai ter que ser testado. e depois você vai tocar por Jesus. Jesus toca. Faz um movimento. Depois ele vai perguntar a você o que aconteceu. Porque às vezes a gente fica pensando assim. Ah, o problema era a semente? Não. O problema era a terra. Não era o problema, a semente. O problema era a terra. Mas a semente não pode ter medo da terra. E a semente foi feita para a terra. Jesus tocou no cego e faz uma pergunta a ele. O que você está vendo? O que você está enxergando? Teste. Toda vez que Jesus toca em nós, a gente vai para uma segunda dimensão, que é o teste. Que ele vai ver, ele vai querer saber o que você vai produzir depois do toque. Você recebe um dinheiro, Deus te promove, aí ele vai fazer. Agora vamos fazer um teste. Se você... Você casou, depois vai fazer. Eu quero ver fazer um teste agora. Eu quero ver se você vai nos cultos de terça-feira orar. Não é, pastor Davi? Aí a pessoa, hum, já não tem mais tempo, quer quebre-bri, quebre-bri. É o teste. Deus abençoa, depois ele faz o teste. Você está vendo o quê? Quero ver o que você está vendo. Porque eu toquei, te abençoei, tirei você lá de Bethsaida, trouxe até aqui, e eu já toquei em você, rapaz. O que aconteceu? Vamos para o teste. Espera aí. Opa! E no teste, o menino... E no... Deus deu a Abraão, filho. Depois de muito tempo, Jesus deu, chegou de novo. Ô Abraão, vem aqui, vamos fazer um teste, ver como você está o negócio aí. É a mesma coisa, você faz um tratamento, faz uma cirurgia, depois o médico vai querer ver o que aconteceu. Vamos ver como está esse negócio aí. Quem sabe piorou, melhorou. Você não tem alta enquanto eu não ver a segunda vez. Jesus fez a mesma coisa. Eu quero fazer um teste agora. Eu quero levantar os dados, eu quero fazer tudo direito, eu quero ver o que aconteceu. Você está vendo? Porque para quem é cego, tem que ver. Para quem é paralítico, tem que andar. Para quem era pecador, agora tem que glorificar. Tem que haver alguma mudança, alteração. Eu quero saber o do teste. Eu quero saber o que você está vendo, rapaz. Esse teste não foi fácil. Porque o que Deus fez, pastor Davi, foi perfeito. Mas por que o cara não viu? Foi Jesus que não tocou direito? Será que ele precisava dar uma afundada maior no olho do cabra? Não! Ele estava infiltrado com muita coisa no seu coração. Ele tinha acabado de sair de Bethsaida, do lugar de pessimismo. Negativismo. Ele estava muito mal. Havia muito trauma. O negócio era mais profundo. Jesus fez perfeito, mas a terra ainda estava machucada. A terra ainda estava adubada. O teste era importante. Era a definição do milagre. Quem sabe Deus não está te testando já depois do milagre? Aí você fala, pastor, acabei de receber, acabei de ganhar, mas eu estou perdendo. Não, não. É um teste. Pastor, depois que eu entrei naquele negócio, eu fiquei até triste. Não, é um teste. Pastor, eu queria tanto entrar nessa empresa, depois que eu entrei nessa empresa, eu estou ficando triste. É um teste. Pastor, eu entrei tanto nessa empresa, queria entrar nessa empresa, chega lá, agora tem uma camada me perturbando lá dentro. Deus já tinha preparado aquele perturbado para testar você. Pastor, eu casei com quem eu amo, mas tem um cunhado lá. Vai que ser. Pastor, é um teste. Pastor, depois que eu fui ungido, a pregar a palavra, aconteceu isso. É um teste. Deus vai testar depois. Para uma pessoa, Jesus curou e falou assim, vai, não peques mais. O teste vai ser esse, senão não peca mais. Se você pecar, o negócio vai piorar. Quem sabe você está no nível do teste. Você pode olhar para esses dois meses, já que se foram, meu, pastor Moisés, já fiz a campanha, recebi tanta palavra profética em janeiro, mas de lá para cá, é só teste do meu avião. É teste para lá, é teste para cá, é prova aqui, é prova fugida aqui. Você recebeu a palavra profética, e depois que recebe a palavra profética, você está, entra no caminho da aprovação para ver. Vamos ver como ele surge aí. Vocês estão aí? Posso ouvir um amém? É um teste. teste. É um teste. É um teste. Teste. Diga teste. Deus falou o que para ele? O que você está vendo? Vamos fazer um teste aí. Olha para lá. Levanta os olhos. Já fez aquele exame visual? E não tente mentir, viu? Eu estou bom, pastor. Mão, você está com a perna, você está com a perna tota, filho. Mas eu estou bom. Não, calma. Fala a verdade. A pessoa tem mais de 30 doenças, eu não tenho doença nenhuma. Daqui a pouco, puf. Morreu porque eu tinha 50 doenças, eu não falo para ninguém. Tira o gol preto lá. Carro preto. Isso é um teste na mensagem também. Provar a minha fé. Você não pode aproveitar o toque se não estiver disposto a fazer o teste. Você quer o toque de Deus? Mas está disposto a fazer o teste depois? Deus te dá o dia. A coisa para ele fazer. Provai-me nisso. Quero ver o teste agora. Me dá o dízimo. Estou ganhando demais, pastor. Não dá para dar o dízimo e tudo não, pastor. Eu tenho um monte de dinheiro porque é meu... Aí, calma essa. Ah, mas quando era mil, era mil. Mas agora tem mil, sem mil, pastor. Não dá para... Era só um teste. Eu queria saber como você estava vendo o dinheiro. Se o dinheiro já te consumiu ou você se perdeu naquilo que eu te toquei. Eu acho lindo Deus sempre voltando com o seu povo e sempre fazendo o teste. A Bíblia diz que quando Deus tirou em Êxodo... A Deuteronômia diz que Deus quando tirou Israel do Egito Ele colocou ele no deserto para provar o coração de Israel no deserto. Quem sabe... E Deus não quer que tenha reprovado. Deus quer provar você. Porque se estiver errado, Deus acerta logo. Porque todo teste que um professor dá não é para te reprovar. É para ver o teu nível. Para colocar você no nível maior. Esse professor dá uma prova tão dura. Não é tão dura. É porque ele deu uma matéria num tamanho tão alto que você não estava preparado. e quando vem o teste você não sabe fazer. Mas se você pegar o conteúdo a prova vai ser fácil. Eu não sei porque tem que ter prova. Eu não sei porque tem dificuldade. Mas é assim mesmo. Mas tem que ter o teste. Quarta missão e eu encerro. Esse indivíduo ele era muito honesto. Ele era assim honesto. Porque falar a verdade para Jesus não era tão fácil assim, né? Falar para todo mundo eu não estou vendo direito. É melhor falar que está vendo. Rapaz, ele é Jesus. Você falaria para Jesus que tem alguma coisa errada? Você falaria? Irmão, é difícil falar. Você não fala nem para o amigo. É irmão, está bem? Está ótimo, rapaz. Estou ótimo. Estou de parabéns. Ele tinha que falar a verdade para quem? para Jesus. Jesus, eu não estou vendo direito. Jesus, a coisa não está tão boa assim. Jesus, eu não estou com isso. Eu não estou vendo nada direito. Jesus, está tudo turvo. Está tudo turvo. Eu coloquei algo aqui. O diabo quer que você trabalhe com impressões. Olha para mim. O diabo sempre vai colocar no teu coração impressões para você mostrar que você é bom. O diabo sempre trabalha nesse campo. Você é bom. Você não precisa de falar que você está ruim com Deus. O diabo sempre vai falar. Não precisa nem de oração, rapaz. É só você olhar para cima. Deus já te responde. Ser com Deus é lado a lado. O diabo sempre trabalha com impressões para você tentar mentir para Deus, mentir para você. Ser, ser. E não ser honesto com você. Esse pecado você nunca vai vencer. Você nasceu a si mesmo. Deus te aceita do jeito que você é. Não tem essa linguagem por mundo aí? Deus te aceita do jeito que você quer. A voz do povo é a voz de Deus. Aleluia. O importante é ser feliz. O importante é ser alegre. Deus te entende. É sempre impressões. É, você está bem. O diabo sempre vai tratar, colocando você para ser desonesto na situação. E não encarar a situação de frente. Orgulho. Esse camarada podia perder a cura por causa do orgulho. E na verdade, boa parte dos nossos problemas é porque a gente tem orgulho. Boa parte dos nossos problemas é que a gente tem orgulho demais. Boa parte dos seus problemas é orgulho. Porque todo problema que você carrega é falta de orgulho. É por causa do orgulho. Se você tirar o orgulho, acaba o problema. O problema da segreda de muita gente é por causa do orgulho. Ele não fala. Ele está lá embaixo, mas está lá com a cabeça para cima. É o orgulho de se humilhar, de se submeter, sabe, de ceder, de abaixar, de falar, não está dando certo. Eu quero ajuda. Quantas pessoas estão assim, gente? Não estão vendo direito. Mas o orgulho faz com que eles não falam a verdade. Não são sinceros com eles mesmos. E muito menos com Deus. Muito menos com a verdade. Mintem para si. E aí no tempo pode obter a cura. Porque a verdade é que liberta. A verdade é libertadora. A honestidade é libertadora. A liberdade, ela vem através da verdade. Aí esse rapaz chegou e falou, Jesus, eu não consigo ver. Eu estou vendo o homem como árvores. Estou sendo honesto. O que o Senhor vai fazer, eu não sei. Mas essa é a minha honestidade, a minha sinceridade. Eu não sei, mas eu não consigo ver. Não estou vendo direito. Na verdade, os discípulos de Jesus, eles tinham dificuldade enorme para ver. Eles viam Jesus como Messias, mas não aceitavam a cruz. Eles viam de um lado, mas do outro lado, eles eram cegos. Às vezes nós temos áreas na nossa vida que nós somos cegos. A gente não consegue ver o amor, não conseguimos viver a paz, não conseguimos viver a conciliação. Tem áreas que a gente se enxerga muito bem, mas tem áreas que precisam ser tocadas por Deus, ser libertas por Deus. Tem muita área da nossa vida que Deus precisa dar um toque em nós e nos libertar de nós mesmos. A gente consegue falar glória a Deus, mas também quando vem uma raiva, se fala palavrão. Às vezes é espiritual, mas às vezes é carnal. Tem raiva, tem amargura. São áreas cegas. São áreas que precisam ser tocadas por Jesus. Está na igreja, glorifica, participa do corpo de Cristo. Mas tem áreas que às vezes estão contaminadas pelo erro. Está aqui, mas está ali. É carnal. Fala de ser um espírito, mas é carnal. É carnal, vive na carnalidade. São áreas que precisam ser tocadas por Jesus. E hoje Jesus quer tocar nessas áreas. E Ele quer perguntar a você, pode deixar eu tocar? O que você vê? Tem áreas da tua vida que precisam ser tocadas por mim? Eu quero tocar em você. Eu quero ministrar em você. Eu quero fazer um segundo toque em você. Tem áreas na tua vida que precisam ser tocadas? Eu pergunto a você, tem áreas na tua vida que precisam ser tocadas? Quais são as áreas que você não está vendo direito? Essa área que Jesus quer tocar. Curve a tua cabeça. Em nome de Jesus. Eu não sei qual é a área que você precisa ver um toque em Jesus. Mas a palavra já veio. Hoje Ele está aqui e Ele quer tocar em você. Ele quer tocar em você. Toca Jesus em mim. Eu sou honesto contigo. Eu sou sincero contigo. Toca, eu preciso do teu toque. Cura minhas enfermidades. Me liberta dos meus medos. Senhor, eu preciso ser liberto por ti. Toca, toque-me. Toca Jesus. Eu preciso de um toque de Jesus. Então, Senhor, eu preciso de um dança. Então, eu preciso de um dança. E aí